Bom, a gente já sabe que a pandemia do coronavírus gerou um desequilíbrio em toda a economia, em vários setores. E o mercado de motocicletas também começa a sofrer este impacto. A reportagem no Jornal da Manhã é da nossa repórter Nicole Fosco. O Igor Rodrigues é motoboy e queria comprar uma motocicleta nova para trabalhar, mas só encontrou dificuldades pelo caminho. Quando viu o preço, levou um susto. Ela estava quase R$ 2 mil mais cara do que alguns meses. Além disso, por causa dos prazos estendidos nas últimas semanas, ele teria que esperar 30 dias para retirar a moto. Igor decidiu aguardar antes de tomar uma decisão. Vou esperar mais um pouco para ver se abaixa, principalmente pelo preço, mas pelo tempo de entrega, porque não tem como ficar sem moto. Esse desequilíbrio entre demanda e oferta foi causado pela pandemia do coronavírus, que suspendeu as atividades das fábricas. A maior parte da produção de motos está concentrada em Manaus, uma das cidades mais atingidas pela Covid-19. De acordo com a Abraciclo, entidade que representa o segmento, o número de motos fabricadas neste primeiro semestre foi 27% menor do que no mesmo período do ano passado. O presidente da associação, Marcos Fermanian, diz que o consumidor foi duplamente prejudicado nos últimos meses. Pela produção parada e até hoje, com essa intermitência de abre e fecha das lojas, no mês de abril e maio, isso foi mais acentuado. A FENABRAVE, associação que representa as concessionárias, também reclama da situação. Sem produção, as revendedoras não têm veículos para comercializar. O diretor executivo da entidade, Marcelo Frantiulli, diz que a demanda foi estimulada por serviços de entrega, que cresceram com o isolamento social. E nesse mesmo momento, nós tivemos um crescimento muito forte dos serviços de entrega, de delivery, não só de alimentos, mas bebidas, medicamentos, remédios, documentos, enfim. Em função das pessoas estarem em quarentena. Embora não esteja tão otimista, o presidente da Abraciclo disse esperar que o ritmo de produção volte aos patamares de janeiro a março deste ano. Naquele período, foram produzidas 100 mil motos por mês. Os dados da associação referentes ao mês de junho já mostraram uma recuperação. Foram produzidas no mês passado 78 mil unidades, número bem acima das 15 mil motos fabricadas em maio.